Enquanto você tá aí no seu celular, está rolando a maior Black Friday da história da Dom Alcides. Eu disse a maior Black Friday da história. É até 70% de desconto em toda a linha de produtos. Toda a linha de produtos mesmo. Inclusive, vamos falar disso aqui. Isso aqui, meu queridinho, eu amo isso aqui. Essa aqui é a pomada mate. Se liga. Isso aqui você passa aqui no cabelo, dá aquela... Só um pouquinho mesmo. E quando você passa, ele fica molinho. E quando seca, nem um vento mexe. Pode, ó. Pode chover, pode fazer sol, pode fazer vantanil, cabelo contínuo. Não gostou? Muda. Ó, tá melhor? Ah, não gostei, vou colocar tudo pra frente. Pode pôr tudo pra frente. Quer pôr pra trás? Pode pôr pra trás. Enfim, tudo o que você quiser da Dom Alcides, até 70% de desconto. Vem! Tchau, tchau.